Eu e meu amigo Mendraque estamos presos em apenas uma chunk no Minecraft. Nessa chunk existem todas as dimensões possíveis. Mundo normal Nether e Dend. E o nosso objetivo é escapar dessa chunk derrotando o Ender Dragon. Tá, Mendraque, a gente tem que sobreviver nessa chunk apenas. E tem tudo aqui pra gente sobreviver. Bora começar? Bora, já vou pegar aqui umas madeiras enquanto você vai, ó. Vai matar esse animal logo, ou se não faz uma barreira, porque senão eles vão cair. Acho que não vale nem a pena matar, eu acho que é bom a gente reproduzir eles, né? É, tem muita madeira aqui, dá pra gente fazer uma cerca, né? Porque, assim, eu acho que eles vão cair. É, a gente tem que fazer uma cerca, mas antes disso a gente tem que deixar umas ferramentas preparadas. Tipo, picareta, essas coisas, senão acaba a madeira e a gente não consegue fazer nada, nem minerar. Tá, olha, tem uma logo do mapa ali, gigante, mano. Eu tô vendo isso ali, não sabia que tinha essa parte aqui no mapa. Você tá ligando pra logo, meu amigo? Eu tô ligando pra diamante que tem ali, ó. Dá pra gente burlar o mapa, véi, e até ali fica minério. E tá baixinho, né? Porque eu acho que o diamante tá muito lá embaixo, aqui tá pertinho. Sim, tá muito perto, véi. Ó, já tem uma picareta, eu vou fazer o seguinte, então. Ao invés da gente fazer parede de madeira ou uma cerca, pra gente não gastar nossas madeiras à toa, pra poder fazer ferramenta, eu vou pegar pedra e a gente faz muralha de pedra, mano. Tá, isso, boa, boa. Olha só, já pegando umas pedrinhas aqui, a gente dá pra fazer... Mano, na moral, esse void aqui, se cair, não tomar cuidado, a gente tá ferrado, viu? Já era. Eu vou tentar pegar bastante bloco pra gente pegar aqueles diamantes ali logo, porque eu quero tentar burlar o mapa mesmo. Boa, boa, boa. Bom, a gente, eu acho que não é só na hora a gente expandir a ilha, porque senão não vai ser uma chunk, né? Então é bom a gente deixar lá do tamanho que tá. Pois é, você já tem pedra aí? Já, tô com 23, 24, 25, 26 pedras, mano. Massa pedra aí, mano, eu quero fazer picareta. Nossa, minera, filho. Ai, velho, para, eu tô... Eu vou cair no void, eu vou cair no void, eu vou cair no void. Tá, mas picareta... Nossa, mano, foi muito fácil colocar essas pedras aqui. Tá, agora eu vou tentar ir pra aquele outro lado do mapa. Foi fácil, né? Ladrão. Ô, mano, deu medo agora, velho. O que é isso? Toma cuidado, pega a terra aí, sei lá. A madeira ficou invisível aqui. Ô, não esquece de pegar sapo, então. Quê? Invisível? É, a madeira ficou invisível do nada, eu morri de medo. Eu pensei, meu Deus, agora eu vou cair, já era a minha morte. Deixa eu bater isso aqui. O que seria que aconteceu? Ah, Pedro, é sério que tu tá usando madeira pra ir até ali, velho? Verdade. Meu Deus do céu, mano. A gente, ah, vamos economizar madeira, eu automaticamente. Cara, eu só tô pensando como que a gente faria pra conseguir outras coisas, assim, pra crescer comida, talvez. Igual, eu não sei se tem esqueleto, vai ficar de noite uma hora, mas será que numa chunk spawna? É, se não spawnar, dá pra gente criar uma mob trap também, mano, caso mob trap facinho de fazer. Ah, verdade. Vou deixar tudo escuro num canto, ó. Tá, eu tô chegando ali e eu vou catar ferro daqui mesmo. Pedro, que se eu falei pra ir com nada dessa madeira, tu fez duas crafting table, velho. Mas eu tinha feito faz tempo, antes de você fazer, isso foi muito rápido. Mas, ó, não é tudo coisas horríveis, agora a gente tem ferro. É, né? É, né? Depois de perder todas as nossas madeiras, a gente tem ferro mesmo. Mano, agora eu tô me sentindo no Minecraft 2D, eu tô me sentindo no Terraria, na verdade, aqui. Verdade, né, mano? Só é uma parede de bloco aí. Tá, eu vou pegar mais pedra, então. E o que que acontece? Será que eu acabar pra baixo, hein? Ó, encontrei carvão. Aqui também tem minério. Ô, Mendraque, eu tô vendo tudo. Tá, tem diamante ali embaixo, tem o nether e tem uma estrutura de bedrock ali embaixo. Ô, então deve ser... Se tem um nether, provavelmente deve ser... O dend, talvez? Talvez, talvez. Eu acho que sim, mano. Ó, já vou pegar carvão aqui pra gente dominar a parte onde a gente vai ficar, porque se escurecer, a gente tá ferrado. E outra, pega os trigos, não faz pão em tudo, mano. Vamos reproduzir esses animais pra gente poder fazer cama. Ah, verdade, porque não sei se spawna mesmo o bicho, mas é bom a gente ter um spawno, pelo menos, né? Sim, isso é bom. Tá, eu já tenho três ferros, então já dá pra gente fazer uma picada de ferro. Ó, já peguei semente pra caramba aqui também, viu? Tem um oito. Nove. Dá pra fazer a plantação que a gente falou, só que daí vai demorar pra crescer. Ah, mas daqui a pouco fica de noite, spawna os esqueletos aí e a gente dá pra dar conta do recado. Tá, você tem mais pedra aí, que nem você falou? Ah, acabou tudo. Tá, eu acho que eu tenho dezoito aqui, dá pra fazer duas fornalhas. Vamos fazer aqui, porque é mais rápido pra gente. Pra combinar também com as duas crafting tables. Ah, velho, você tá de picadinha. Cara, o bom é que ali na parte de baixo tem um, dois, cinco diamantes. Dá pra fazer uma espada e uma picareta. Ah, então perfeito. Ah, a picareta é minha, tá? Tá bom, beleza. Você que vai minerar, então. Não, você tá disposto a isso? Não, brincadeira. Eu quero a espada de diamante. A mudança pra cada nível, eu acho, você precisa sair e colocar uma obsidian mesmo. Aliás, você precisa quebrar a obsidian. Tem obsidian uma camada inteira de obsidian ali embaixo. Em cada fase? É, então a gente precisa do... Realmente da picareta de diamante. A gente sai comigo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Andrá, que não faz isso, cara, pelo amor de Deus. Achei muito que eu ia cair agora, mano. Tá, vou fazer aqui, então, nossa linha de mineração aqui com uma escadinha. Pô, mano, ia ser muito bom se a gente tivesse mais madeira agora, né? É, né, Pedro? Calma, eu ia falar pra gente fazer uma composteira, mas a gente também não tem madeira pra fazer a composteira. A gente tem madeira pra nada, né, velho? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você tem? Vou fazer uma composteira e dá pra gente colocar... Não, você vai fazer nada, você não vai fazer nada, você vai fazer nada. Calé, velho. Não, não. Faz a composteira aí pra nós, então. Não, eu vou fazer. Tá, eu tenho que ver. Mas eu não vou deixar você fazer. Tá bom. Peraí, 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 peraí. Você tem graveto? Tenho. Tenho madeira pra caramba, Pedro. Se eu peguei as madeiras, eu economizei as madeiras. Economizo, você pegou todas as árvores, eu peguei uma só. E gastou tudo. A uma que eu peguei. Pronto, temos picareta de ferro agora. Agora faz a boa e só pegar o diamante pra gente poder já ir pra próxima fase, mano. Pois é, o Nether, eu não sei o que que tem, mas assim, dá pra ver que tem quartzo, né? Não sei se é muito útil pra gente quartzo. Quartzo, deixa eu pensar... Acho que não. Quartzo dá pra fazer negócio de redstone. É, dá pra fazer sistemas de redstone que você gosta bastante, mano. É, eu odeio. Eu amo, na real, né? Digo, amo redstone. Falei errado, né? Ah, ó, conquista, ó, conquista. Aí, garoto. Já droga pro pai que eu quero essa conquistinha aí, viu? Mano, olha só. Tem muito lápis lazuli aqui em cima. Dá pra gente fazer uma mesa de encantamento, talvez, ao invés de uma espada. Porque tem diamante lá embaixo. Aí tu faz a picareta de diamante e a gente faz uma mesa de encantamento. Já é bom pra gente cantar, porque vai ter algum bicho difícil. É verdade. E crendo ou não, o nosso objetivo é derrotar o Ender Dragon e zerar esse jogo, não é, provavelmente? Sim, então pelo menos a gente tem que ficar full diamante. É, exatamente. Cadê os trilhos falando nisso? Tá tudo comigo, agora eu trago aí. Ah, tá, a gente precisa fazer logo a plantação. Agora tem parede de pedregulho infinita aqui, meu parceiro. Tá, eu tô achando que vai spawnar bicho aqui nessa plataforma nossa, então vai dar nossa segurança, ó. É, porque dava pra você ter feito de slab, ó. Ao invés de dizer que eles lá que você colocou ali na parte de cima, você poderia colocar, tipo, um pouco mais abaixo, né? Já não spawnava nada. Aí pronto, Pedro, já, ó, cerquei tudo com tocha, aqui já não spawnava mais nada. Tá, eu vou aproveitar os ferros aqui pra gente fazer mais tesoura, porque a gente só tem uma ovelha, então a gente... Ah, não tem duas, é verdade, acabei de ver. Ô, peraí, 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 droppa uns diamantes aí pra nós pegar conquistinhas. Ah, mas isso é, pelo amor de Deus, uma conquista. Aham, aí, obrigado. Tá, então eu vou fazer a picaretinha de diamante, tá aqui, e eu acho que a única coisa que resta é minerar mesmo. Ah, a gente tem que minerar, é, o bom é a gente descendo escadinhas, 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 até chegar lá naquela camada pra gente já poder passar pra próxima... Ah, que foi, que foi, que foi? Expandou um monstro mesmo. Eu falei pra você, eu falei pra vocês, é. Ah, não é um monstro muito útil, eu vou tentar trazê-lo aqui pra dentro. Muito bom, moleque, moleque do céu. Mano, eu ia pular em cima da terra pra matar ele, meu Deus, minha vida, e voltar muito rápido, mano. Que pulo foi esse, mano, meu Deus, o alveio ali, me calma. Mano, eu achei que ia morrer esse agora, velho, meu amigo. Ô, mano, não faz isso comigo, não, eu tô morrendo agora, velho. Ó, coloca aqui, ó, os animais tudo aqui dentro. Venha cá, galera, vamos, vamos embora. Cara, os porcos, vai ser um pouquinho difícil, porque eles não são... Mano. Dá pra ele andar um pouquinho mais rápido. Traz ele aqui, por favor. É difícil ter trazê-lo. Mas primeiro que pra conseguir cenoura vai ser meio que impossível, porque a gente vai ficar matando zumbi, então carne. Você tem um ponto, eles também só dropam carne, né? Você podia colocar a cerquinha aqui, né? Esse que é o quê? A cerca, de pedra. Ponto aí, fica com seus amigos. Aí, pode crer. Tá, vou começar a reproduzir esses animais. Cara, realmente o porco era uma coisa que a gente não precisava. Não, velho, pra conseguir cenoura a gente tem que matar muitos zumbis, mano. Tem que fazer mob trap, ia dar muito trabalho. E eu já tenho tesouras pra gente, então já vai dar pra fazer cama. Tem quatro só. Não, uma hora elas crescem aí de novo. A gente dá um presente da hora, Pedrux. Aqui, ó. Da hora esse presente aí. Caramba, eu adoro. Se você poderia me dar uma escada, faz uma escada de amadeirinho pra mim. Ô, cara, comida, velho. Tem que fazer comida, pelo amor de Deus. Tem comida, 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 mano. Eu tô com três bifes de comida aí. É bom a gente pegar os céus também e fazer um caldeirão, porque quando chover, a gente vai conseguir balde de água, porque senão não vai dar pra plantar. Tá, verdade. A gente não tem água. Será que não tem água lá embaixo, nas cavernas? Acho difícil, viu? Tá, não sei também se vai chover, não, mas beleza. Não, chover, ó, com certeza vai. Você achou que no Spanamob spawnou, então chover provavelmente vai também. Tá, se você me deu um presente, vou te dar dois presentes aqui, ó. Três. Muito boa, velho. Você tem todas as picaretas agora do Minecraft. Tá, você tá minerando aqui embaixo, né? Deixa eu tentar minerar um pouco mais, então... Nossa, é bem rápido. Eu quero pegar as obsidias ali de baixo, porque daí a gente já faz a mesa de encantamento. E é bom, porque a gente faz a mesa de encantamento antes de entrar no Nether. É, porque vai que tem uns bichos lá difíceis, o spawner, sei lá. É, porque eu acho que o único spawner que talvez tenha, que lá no Nether que eu me lembro que tem spawner, é o de Blaze. Ele é chato pra caramba. É bom a gente ter armadura também já, hein? Verdade. Eu acho que... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou burlar, vou burlar, vou burlar. Deixa eu ver aqui, a área, eu acho que tem minério de ferro, diamante e tudo aí, ó. Não, ó, eu acho que tem lugar lá embaixo que tem muito diamante. Tem um creeper ali, me é drac, cuidado. Calma, relaxa. Ó, tô vendo aqui nesse cantinho, se a gente descer aqui e tal, você já fez de diamante, vou ver... Mano, tem muita coisa, mas o que mais tem aqui é carvão. Tá, mas eu tô vendo que lá embaixo tem muito diamante, deve ter mais no meio também. Hum, vamos ver, né? Tá, vamos minerar junto, então, que a gente consegue achar mais rápido. Isso, beleza. Tá, eu preciso de tocha, você tem tocha aí? Quatro. Ah, serve, porque a tochinha na mão, ela ilumina. É? É, ilumina. É, ilumina, agora fica moscando aí pra você ver se não fará um creeper atrás das suas costas aí, ó. Não, calma, eu tô tranquilo. Mano, e um creeper, uma explosão de um creeper, já era. Vamos ver isso. Bom que ele minera blocos pra gente, Medra. Calma, relaxa. Medra, aqui tem muito diamante. Eu encontrei os primeiros diamantes que era pra ter... A gente ter encontrado se a gente não tivesse burlado o mapa. Aham, eu encontrei aqui também umas lápis lazuli, dá pra gente poder fazer então o mesi de encantamento. Mano, tem muito diamante, a gente nem precisou fazer armadura de ferro, a gente vai fazer direto armadura de diamante. Opa! Encontrei obsidian, calma. Ô, toma cuidado aí, vai que você cai no nether já direto. Tá, eu vou tentar catar aqui do cantinho, só pra ver se não tem nada. Eu tô catando muito espi aqui também, ó. Pega lápis lazuli, redstone aí, ó, porque a gente tem que sair pegar XP. É verdade, a gente vai conseguir pegar 30 de XP. Tá, calma, calma. Peguei, e o nether ele não é abertão, então tá de boa. Você tem que minerar no nether também. Sério? Ah, então por aqui, então. Pode pegar obsidian. Mas tem mob aí ou não? Cara, por enquanto não. É só uma camada normal, eu posso cavar aqui pra baixo e por enquanto não tem nada. Ah, então é tranquilo. É, só vai ser a camada de nether mesmo. Ô, André. Oi. É, você é um minecrafter profissional, né? Olha, assim, pode você dizer que sim, né? É, você deu a ideia da mesa de encantamento junto comigo. Você poderia me falar o crafting da mesa de encantamento? Cara, que horror, né? Nossa, velho. Hoje a gente vai achar livro. Cana de açúcar, mano. Não tem livro, mano. A gente não vai conseguir. Então, mesa de encantamento descarta. Vamos ter que fazer armadura direto mesmo. Pois é. Naquele espaço lá não tinha nenhuma cana de açúcar, né? Não, nada, zero. Então, André. Nenhum op dropa cana de açúcar também. Eu tô catando obsidian ainda, velho. Meu sonho já era. Acabou, mano. A gente nem precisa catar uma XP. Ignora isso aí. Vamos fazer armadura logo. Pô, é verdade, né? Ah, mano. Você tem que catar ferro direto mesmo. Tá, Pedro, mas quantos diamantes você já tem aí? Eu tenho 19 diamantes, André. Eu tô com 40 ferro, mano. Vamos precisar de 48 diamantes pra fazer uma armadura pra mim, eu adoro pra você. Tá, mas tá de boa. Será que tem isso tudo? Cada um cata o seu. Tipo, eu já tô com 22 agora. 23. Eu até agora não achei um diamante, velho. Cara, sério isso? É porque você tá indo na mesma mina aqui, eu e eu tô catando todos. Não, eu acho que eu não tava nenhuma mina com você mesmo aqui. Eu tava estiveando. Diamante. Tá, perto da obsidian tem bastante, se você for ver. É, eu achei alguns aqui. Tá, eu vou catar... Mais uma picareta de fortuna agora em mim. Tá, eu já tenho 30, André, que eu não preciso mais diamante. Ah, vamos pegar logo o máximo que a gente puder, porque a gente vai precisar só de armadura. Tem ferramenta que eu também vou fazer. Vou fazer todas as ferramentas, tá ligado? Machado, arra, inchada. É, Pedro, eu acho que você não está páreo pra mim agora. Tá bom. Brincadeira. E as ferramentas? E o mensal? Ó, sobrou dois diamantes. Quantos diamantes sobrou pra você? Dez. Aí eu ganhei, ganhei. Nossa panosa aí, nossa panosa aí. Agora você precisa, né? E o mensal agora, né? O mensal do pai tá bom. Tá, tem oito aqui sobrando. Só preciso desses dois. Tá, a gente já tá full diamante. O que você acha, gente, ir pro Nether agora? Ó, o Nether é ótimo, é a melhor escolha. Pera, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Será que a gente consegue ir pro Nether da vida real? Quer dizer, não na vida real, né? Mas o verdadeiro Nether. Tá, mas não tem cascado, né, Pedro? Calma, não tem nenhum cascado ali, nem... Calma aí, e se a gente explorar essa borda do mapa aqui? Ah, mano, eu acho que não tem nada. Será que não tem nenhum segredo secreto aqui, não? Ó, eu vou fazer um negócio diferenciado, então, pra gente descobrir se tem ou não. Você quer ver as minhas habilidades de PvP agora? Como assim, PvP? Diga só, Pedro, que seu pai é bom, tá? Tá. Pera aí, mano, que isso? Cheguei no Nether já, tá? Tá quase no Nether. É o que a gente... Na verdade, é onde a gente encontrou, né, Mendré? Pô, mano. Preciso de comida, velho. Eu acho que eu vou morrer, mano. Tá, fica aí. Eu vou tentar pegar esses animais que estão aqui. Eu só quero ver se tem algum segredo aqui atrás desse letreiro. Não é possível, velho. Tem que ter algum lugar com cana-de-açúcar, mano. Porque tem quartos pra caramba aqui. Como se fosse pra gente minerar pra conseguir XP, velho. E, Pedrux? Oi. Mano, eu minerei até aqui embaixo e encontrei um spawner de Blaze, mano. De Blaze? Aham. Tá. E eles são chatinhos, mano. Vendrá, que eu tenho um plano. Faz um escudo. Eu tenho um plano. Qual o plano? E se você trouxer esse Blaze aqui pra cima e a gente vai acender o portal com ele? Meu parceiro. Você tá ligado? Que eu vou morrer, né? Mas é pra isso que você deu a ideia agora do escudo. Meu Deus, velho. Calma. Tá, tá, tá. Vamos tentar. Eu vou reproduzir mais animais aqui, Vera. Ó, eu vou também usar metade dos nossos trigos pra fazer pão. Porque tem muito trigo. Escudo feito. E já tô indo aí pra baixo pra defender você. Não precisa, não. Olha pro cantinho aí das bordas do mundo. Ai, meu Deus. Vamos entrar aqui. Só se arriscando, velho. Cheguei. Chegou no Nether. Cheguei aqui no cima. Onde? Aqui. A escadinha nova que a gente tem aqui agora. Então, sim. Vai descer ali que chega no Nether rapidão. Ah, tá. Entendi. Boa. Aqui tá escudo. Será que a gente... Não, peraí. Daqui debaixo eu não confio a gente trazer um blazer. Não, óbvio. Não vai ser daqui debaixo. Vai ter que cavar um túnel. Aqui, ó. A gente pode cavar algum túnel por aqui, ó. Tá, até lá em cima, né? Onde que você achou o spawner? Tá aqui embaixo. Nossa, pior que tem muito quarto, né? Muito, velho. Por isso que eu tô achando que, sei lá, deve ter algum lugar pra fazer uma mexica também. Não é possível. Tá, eu já tô ouvindo fogo. Se tiver algum baú bônus também, não sei. Seria bom. A gente nem precisa trazer o blazer. Eu já tô ouvindo o blazer. Meu Deus. Sai, sai. Meu Deus do céu, vai. Tá, tô aqui, tô aqui. Calma, calma. Eles tacaram fogo. Ai, tá... Catou em mim, catou em mim, catou em mim. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, não morrer. Calma, 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 calma. Meu Deus, eles estão todos atacando você. É, eles me odeiam, mano. Preciso de uma varinha de blazer aqui também. Tá, peraí. Deixa eu iluminar isso aqui com tocha. Iluminei. Tá, eu acho que já tá um pouco mais controlado. E o fogo também já melhora isso aqui. Mas eu acho que tocha não adianta nada, velho. É, é nether. Mas o nether não é bioma de nether. Calma, calma. Ah, tem mais tocha aqui, eu acho. Não, não tenho, não. Tá, conseguimos. A gente tá controlando esse lugar. Aqui embaixo tem mais coisa? Tá, não tem nada. Não tem netherita! Eu vi primeiro. Tá, pra isso que tem ouro, pelo menos. Deu pra gente fazer um funnetherita. Oh, perfeito, mano. Já ajuda um pouco mais. Não tem encantamento, mas tem funnetherite. E, ó, tá fácil de encontrar. Já encontrei outro. Tá, pera, 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 pera. Mas tem blaze. Ainda tem blaze, meu Deus. Mano, eu não vejo escolha, a não ser a gente trazer esses blazes lá pra cima e a gente acender o portão do nether. É, provavelmente. Mas, tipo assim, o que a gente encontra ali no nether? Tem papel no nether? Não tem, né? Livro? Não. Em algum loot? Não. Muito, muito difícil. Tipo assim, a gente ia tá burlando o mapa, porque eu acho que se não tem nem pederneira, nem nada do tipo, não é pra ir pro nether normal. Eu acho que é assim, o nether que a gente pode encontrar lá é a armadura de ouro, ouro, quartzo. Tem sim. É, tudo que a gente tá encontrando aqui. Se a gente encontrar um nether normal lá, a gente encontra piglin. E piglin dropa, Gravel, Cascalho. Ah, e a gente pode acabar fazendo lá, então beleza. Só que o dívida vai se levar ao base. Beleza, a gente pode então burlar o mapa e conseguir encantamentos. Fechou. Ah, eu acho que a gente acabou, Medraka. A escada tá toda feita e já tem conexão direta com os blazers. Tá, mas ó, eu não queria falar nada antes pra você, não, Pedrinhos. Mas pra que você quer Gravel? Dá pra gente ir pro nether, Pedrinhos. Pra que vai servir a Gravel? A gente vai pro nether pra buscar a Gravel pra ativar outro portal do nether, a gente já vai ativar o portal do nether com o blazer? É verdade. Pô, então não tem. Não tem que ir a gente ir pro nether, velho. Se eu ia pegar os blades e trazer pra cá pra conseguir gravar, é verdade, mano. Não precisa. A gente protege até os animais aqui, velho. Olha o tanto que já tem aqui que eu reproduzi, mano. Vou até matar esses bichos aqui, velho. Por que você me falou isso antes, mano? Porque, sei lá, né, velho? Segue o roteiro. Tá, vamos matar esses animais. Então, eu acho que dá pra gente ir pra última chamada. Ó, mas deixa dois de cada, deixa dois de cada. Calma, calma, calma. Tem um monte. Deixa duas vacas. Aí, já era. Duas vacas, pronto. Agora deixa as ovelhas pequenas. Pronto, aí. Tá, mano, ó, vamos laçar essas carnes aqui e a gente já vai direto pro nether, né? Você já sou daquelas netheritas? Ah, sim, elas são. A maioria é que dentro do baú, ó. Tem, mano, a gente conseguiu muita netherita embaixo. Meu Deus, mano. Tá, é isso que a gente tem que fazer, então. Porque, assim, se não tem como a gente ir pro nether pegar livro, encantamento, ou nada do tipo, é só isso que a gente tem que fazer. Pô, mas a gente precisava de uma coisa muito importante, tá? Coisa importante. Como que a gente vai destruir os cristais? A gente precisava de arco de léxia. Isso, é verdade. Então, a gente vai ter que esperar escurecer aqui de novo a noite. Ô, eu tô vendo o esqueleto ali embaixo. Tá, tenta conseguir um arco dele lá. Tá, o complicado é que ele tá bem na bordinha, velho. Ah, ele caiu no void! Uhul! Mendraque, temos aqui sete netheritas. Ah, garotinho. Vamos usar só de mais um pouquinho de ouro pra poder fazer as peças de armadura completa. Ah, mas e a pancada de ferraria? Ah, mas calma, é fácil de fazer. É só dois ferros. Ah, tá, que susto, que susto, que susto. Aqui, ó, dois ferros formado em uma crete e tá aqui, ó. Uma pancada de ferraria. Garotinho! Tá, eu vou até tirar a minha armadura pra você ver como que é uma armadura de netherita. Ah, cara, para, gente, para. Você acha que nunca vi, né? Ela tá me tirando de pedras. Tá, você foi o primeiro a fazer a armadura de diamante, eu fui o primeiro a fazer a armadura de netherita. É, nada mais justo, nada mais justo. Vai, droga pro restante aí que eu quero armadura. Tem três aqui, deixa eu fazer o resto pra você. Eita, mano, eu acho que a gente não tem ouro pra fazer tudo, não. Essa ferramenta eu acho que vai ficar pra trás, hein? Boa! Tá, o que você acha da gente ir agora pra Stronghold, então? Então vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar do mesmo jeito que eu tentei da última vez, ó. Por aqui, por baixo. Ah, você pode ir, eu tenho um caminho seguro que eu fiz aqui inutilmente pra colocar os blazes, eu vou ir assim. Ah, para, não foi, Nutt. Agora a gente pode descer um pouco mais rápido pra cá, pra baixo, ó. Eba! Descer lá pra cima não dá, né? Pois é. Tá, vem aqui rápido, porque os blazes ainda vão atacar a gente. Eles vão atacar você, porque eu tô vindo aqui de um jeito totalmente inovador. Ah, tá bom, inovador. Aí, Pedro, eu já cheguei na Bedrock. E como você vai quebrar a Bedrock? Meu Deus, não, calma, mas tem, tem que ser... Mano, é esse Stronghold mesmo? Deixa eu quebrar pra ver o que tem. Uou! Ih, não tem livro, não. Ah, velho. Desculpa, desculpa te lamentar, mas pelo menos tem um portal aqui pela metade. Ah, eu tô chegando... Olha, tem lava, eu tô vendo aqui. É, tem lava, mas tipo... Como que a gente faz esse portal? Tem que cair aqui? Olha, tem uma placa de pressão ali. Quer testar? Calma, calma, a gente tem que pensar. E se eu tacar esse bloquinho ali na placa de pressão? Ah, é de pedra, não vai ativar, droga. Tá, hein. Bom, mas se a gente fosse vindo aqui antes, a gente poderia ter ativado o portal do Nether com um lava, com um balde. É verdade, dá pra gente... Pera, Vendrack, eu tenho uma ideia. Olha, a gente precisa de quê? De flecha, né? Exatamente. Flecha, esse tipo de coisa. Se a gente conseguir spawnar a aranha, a gente consegue flecha rápido. E lá no Nether, aí sim, a gente consegue flecha dos piglins. Hum, então dá pra gente fazer, dá pra fazer isso aí. Eu acho mais fácil a gente conseguir colocar fogo com lava do que trazer um blaze até lá em cima. Óbvio, óbvio, óbvio. Então eu vou pegar um balde lá. Beleza, Pedro, agora que a gente já tem a lava, fechou. Tá, bora voltar lá em cima e... Assim, eu quero ver se a gente consegue deixar de noite. Eu vou fazer uma plataforma e começar... Meu Deus, só inventa, Vendrack. E, véi, é um totalmente inovador. Quero spawnar monstro ali em cima pra gente fazer essa plataforma e ver se a gente consegue pelo menos algumas teias. Beleza. Tá, Vendrack, eu terminei aqui e eu acho que já começou a spawnar monstro. Tem um esqueleto... Eu já acendi o portal do Nether aqui também. Acendeu? Boa, tá. Cara, eu quero muito que spawne logo uma aranha aqui. Olha a spawna, mano. Você deixou tudo escuro? Eu tô ouvindo aranha. Tem no teto? Não sei. Eu não tô ouvindo aranha, não. Tá, vamos deixar mais um tempo aqui e spawnar. O que você acha da gente ir então pro Nether logo? Então vamos, mano. Só vamos que aí a gente vai encontrar coisas boas. Aí, garoto. Nether, finalmente. Mano, perto de uma fortaleza, tá? Será que tem algum lugar aqui perto com o Piglin? Ó, tô vendo esqueleto aqui já. Eita, meu Deus. Quem que me tá com fogo? Tem Blaze, mano. Tem Blaze aqui também. Esqueceu? Tá, fortaleza. Talvez a gente consiga baú. Mas eu tô interessado nos Piglins. Olha, tem esqueleto aqui, verdade. Eu vou matar esses bichos. Mano, na sorte a gente consegue um arco, véi. Ô, Medrax, você já tem ouro? Já, tem ouro bastante aqui pra gente poder trocar com os Piglins. Você tem que achar eles. Tá, tem ali um bioma de carmesinho, ó. Eles spawnam ali. Ah, mas tem um detalhe. Tem uma peça de ouro também, né? Ah, mas aí... Eles vão atacar a gente. Aí a gente precisa tacar o ouro num buraquinho aqui e eles vão tudo parar ali. Tá, beleza. O bom é que aqui também tem aqueles outros mobs que são chatos, mas é que eles dropam carne de porco, né? É, dá pra conseguir comida, então, já. Ó, já consegui. Já temos aqui, já temos aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, Medrax, vem cá. Cadê os Piglins, cadê os Piglins, cadê tu, Cadê tu, Pedro? Aqui atrás, aqui atrás, ó. Eu vou... Ai, achei um. Ai, quer matar, quer matar. Ai, meu Deus do céu, eu dropo aqui no buraco, Medrax. Eu procuro você, velho, cadê tu? Você tava ali na minha frente, alguns segundos atrás, que isso? Ai, eu te achei, te achei, Pedro, te achei, te achei. Cadê os Piglins, cadê os Piglins? Meu Deus, tem um Piglin aqui, véi. Que isso? Vai, vai, busca ouro, vai, busca ouro, vai, busca ouro. Tá, boa, conseguiu. Prendeu ele aí? Acho que prendeu. Tá, todos... A gente vai tentando... Ai, não, vai que tal. Ele dropa obsidian também, olha só. Tá, caraca. Então dá pra gente ir pro Nether com obsidian, né? É, né, Pedro? Se não é, a gente ia pegar cravel, né? Tá, tinha outros aqui, eu não sei onde é que eles estão. Só tem os zumbis aqui. Senta atrair eles, senta atrair eles pra cá, porque aí a gente consegue jamais. Tá, me dá um ouro aí, então, porque daí eu vou atraindo eles. Não, né? Só alguns, né? O SP de um. Olha, ele dropou o Interpel. Tá, isso vai ser o último, porque daí a gente já vai ter Enderpel. Ai, meu Deus, 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 meu Deus. Meu Deus, meu Deus, espada. Muito forte. Dropo novo encantado. Vem, 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 vai buscar ouro, vai buscar ouro. Boa, boa. Tá, temos dois até agora. Ó, dá pra gente encantar algumas coisas, ó. Dá pra encantar a velocidade das almas. Aí sim, a gente preenche o Nether, o Ender, a velocidade das almas, né? Aham. Isso é bom. Ó, tem flecha ali já. Boa, perfeito. A gente vai precisar do arco agora também. Tá, a gente vai conseguir com as linhas que tem lá na mob trap que a gente fez. Aqui, ó, eles dropou linha, dropou linha, dropou linha. Tá, eles dropou linha, então. Dropa, mano, estouramos. Agora a gente vai precisar da mob trap também, a gente já tem arco, já tem flecha, tem tudo. Tá, então a gente já dá pra ir direto pro The Ender. Talvez, deixa eu pegar aqui, usar o Obsidian mesmo, ó. Altas de flecha espectral que eles dropam. Tá, deixa eu ver se já me dropou algumas. Tenho livros encantados. Procurei um balde de lava aí pra você também, esse. Aê, boa. Tá, pega aquelas linhas ali, porque eu não tenho tantas assim, não. Calma aí, tem que ter uma cuidado aqui pra eles me atacar. Tá, eles estão distraídos com ouro ainda. Mano, com 30 flechas, eu já tenho 6 aqui também, 10. Mano, a gente já tem tudo. Vamos voltar pra casa. Já tem tudo certinho, já? Será que a gente espera eles trocar esses ouro? Deixa eu trocar todos os ouro, porque vai que a gente consegue mais Ender Pell. Ender Pell é bom pra gente. É verdade. Se eu drag uma da gente lá pra cima, a gente tá com Ender Pell no chão. Eu só tenho 3 mesmo. Então pronto, a gente precisa de mais. Ou, peraí, eles dropam um fraço com água, não dropam? A gente pode colocar esse fraço com água no caldeirão e transformar em balde de água. Perfeito, agora a gente pode fazer MLG também. Mano, tá, tá indo muito bem isso. Ainda bem que eles viram pro Nedra, foi que ia ser bom. Ai, Pedro, meus ouro já acabou tudo e o restante que sobrou foi isso aí, mano. Tá, eu tô quase sem espaço no inventário até, mano. Vamos logo pra casa antes que alguma coisa mate a gente. Eu tô com 4 corações só. Vamos pegar nosso primeiro balde de água então. Lau. Tá, eu tenho 2 aqui. Aham. E... Aham. Agora é só pegar aqui e fazer um balde. Deixa eu fazer aqui. Tá, sim. Um baldezinho de ferro e... Xablau. Tá, o primeiro, né? Tá, você tem mais um outro aí? Mais alguns frascos d'água? Mano... Não. Acabou. Tá, então a gente só tem um frasco d'água no Nedra. Como que a gente vai fazer? Pera, pera. Aí pegou, mano. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer a técnica secreta do Minecraft aqui, ó. Assim. Aí um banho aqui. Como que era? Tinha que fazer um bloco aqui? É com alga. Não era com alga. Dá pra fazer com dois assim, ó. Essa técnica aí eu nunca vi. Aí, ó. Não, acho que não tá água infinita ainda. Quebrou aqui. Não, nem ferrando que tu conseguiu mesmo. Essa é nova. Essa eu nunca vi, mano. Com um balde d'água e osso, a gente consegue água infinita agora. Não, nem ferrando. Caraca, é mesmo. Caraca, é nova, nova mesmo. Nunca eu conheço uma ideia essa, velho. Mano, você tem que entender, você tem que entender, meu André, que eu sou muito profissional. É sim, é sim, é sim. O cara queria ir pro Nery pra pegar a Gravel pra depois ir pro Nery. Mano, no Nether a gente conseguiu tudo agora. A gente conseguiu flecha, eu tenho linha pra fazer arco e agora a gente vai conseguir derrotar o dragão fácil, fácil. Calma lá, amigão, né? Fácil, fácil, não. Calma aí. Tá, mas quantas flechas que a gente tem no total? Eu tenho 33 aqui e tem uma que você guardou no mapa 1. Eu tenho 9 flechas. Tá, me dropa tudo aí que eu vou dividir no meio e acho que isso aqui já é o suficiente pra gente pelo menos bater os cristais. Aqui, ó, 21 pra cada. Arco, flecha, poção de resistência ao fogo, lava, água. Temos tudo, velho. Tá, eu não vou levar lava, tá? Mas tem que levar bloco. Bloco, bloco, bloco é importante. Tá, eu vou levar 2 balde de água porque daí a gente pode fazer uma piscinona de água também, pra caso a gente cair, né? Sim, sim, sim. Pérola, comida... Tem o Zenderman também, vai atrapalhar pra caramba. Pois é, mas eu acho que é isso, Medraki. A gente tá pronto. Tá preparado então? Tô, mano, tô preparado também. Tá pronto, Medraki? Tô preparadíssimo, mano. 3, 2, 1... E é aqui... Vamos. Ué? Medraki, o que aconteceu? Não era pra ter uma placa de pressão aí, não? Eu não entendi, velho. Não, Medraki, você não tinha trapado um item aqui? E se a placa de pressão pegou o item mais próximo que era aquele item? Calma aí, calma aí. Acho que dá pra gente superar essa dificuldade. Você tem pedra aí? Eu tenho madeira, eu vou fazer um botão. Isso aí, faz isso. Tá, Medraki, vamos ver se vai dar certo. 3, 2, 1... Eita, você foi? Agora foi. Calma aí, eu tô indo. Calma aí. Tá, calma, Medraki, já tô aqui. Pera aí, deixa eu ver. Tô subindo aqui já pra destruir os cristais com a proteção de ferro em volta. Tá, tem uns baixinhos aqui. Dá pra destruir aqui. Já foi 2, 3... Ó, destruí um do Ender Cristal aqui já. Perfeito. 4... Nossa, foi muito. 5. Tá indo rápido, tá indo rápido, tá indo rápido. O que tem aquelas Ender Pearl lá, hein? Então, né? Calma lá. Eu tô com 3. Dá uma aí, dá uma aí que eu vou quebrar essa da graça de ferro. Ah, pronto, já quebrou mesmo. Mano, eu quebrei aqui por baixo. Já foi tudo? Já? Só falta uma. Só falta uma lá em cima, ó. Tá, tem lá em cima. Pera aí, eu acertei de primeira. Pronto, foi tudo. Tá, agora... Não tem outra ali. Tem outra? Tem dois? Caraca, pera aí. Esse aí tá muito em cima. Vou acertar. Ai, meu Deus. O dragão acertou. Mas ele já te acertou e você foi propulsionado pra cima? Não, 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 Enderman, não. Sai aqui, Enderman. Tá, tá na hora da gente fazer uma estratégia. Medraki, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Cadê tu? Me trova pro Ender Pearl, me trova pro Ender Pearl. Já quebrou todas as... Ainda falta de cristal, não é? Falta dois. Tá, eu vou quebrar aqui lá agora. Olha a segurabilidade do pai, tá? Perfeito, mano. Já foi tudo. Não, falta mais um aqui em cima. Falta mais um. Calma, calma. Vou quebrar esse aqui agora. Pronto, quebrei. Até tirou um dano dele já também. Vou acertar a flecha agora. Tá, eu acertei a primeira nele também. Tô acertando aqui de cima também, velho. Tá, agora é a espada. Espada, pera aí. Vou por tudo em cima. Bora, 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 bora. Mano, mano. Vamos lá, vamos lá, calma. Já tá na metade da vida dele. Vai, vamos, vamos, vamos. Tá, são as últimas. As últimas, as últimas. Me drague, finalmente. Vai, 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 vai. Vai, acertei. Yes, boa, Mano. Eu acertei.